No quadro Compraria do Vinho de hoje, nós testaremos na prática a diferença de um barril de carvalho francês e um barril americano. Muito se fala sobre a utilização e a importância dos barris de carvalho na produção do vinho. Ele é muito usado no seu amadurecimento, no seu envelhecimento. E aqui nós trouxemos vinhos que foram envelhecidos ou em barril de carvalho americano ou em barril de carvalho francês. E qual é a diferença? A diferença na boca dessas duas barricas? Então vamos lá. Nós temos aqui o Sideral, um vinho chileno, um grande e ícone vinho da Vinícola São Pedro, cujo envelhecimento é por 14 meses em barril de carvalho francês. O carvalho francês, ele é mais poroso e menos compacto. As principais notas aromáticas são tons abaunilhados e adocicados. Nós temos aqui também o Cocodrilo, um vinho da Vinícola Cobus, que foi envelhecido por 8 meses em barricas novas de carvalho americano. Esse é um vinho que vai ter o tanino mais presente, mais intenso. Ela é uma barrica que é mais porosa e menos densa. E o seu grupo de aromas, além da baunilha, nós temos coco, cacau, café e um toque de canela. Então, aqui nós temos um exemplar argentino de uma barrica americana versus um chileno de barrica francesa. Até o próximo quadro, compraria do vinho.